O que eu tô tentando te dizer, Lucas? É que a vida da Luísa vai mudar, cara. Se você não for atrás dela agora, é capaz de você perder essa mulher pra sempre, entendeu? Não, eu não tô entendendo. O que você ganha com isso? Sei lá. Eu, sinceramente, eu não sei. Paz, algum conforto por estar fazendo a coisa certa, eu não sei, Lucas. O fato é que eu amo a Luísa. Amo ela o suficiente pra saber que ela não me ama. Ela te ama. E isso não vai mudar. E você é um rapaz bacana, é... É inteligente, é talentoso. Muito obrigado pelos elogios, tá? Mas agora eu queria que você saísse, por favor. Mas você vacila demais, você pensa demais, você calcula demais, cara. Você viveu num noivado que... interminável, sabe? Ó, te digo mais. Você vai perder essa mulher por indecisão sua. Olha só, Natan, eu vou te dizer uma coisa. Esse cara indeciso acabou. Eu mudei. E muito. Que bom. Que bom. Então faz a coisa certa dessa vez, cara. Pelo amor de Deus. Vá atrás dela. Pena que você não consegue enxergar quem gosta de você de verdade. Eu não tô entendendo onde você tá querendo chegar. Eu já tô tentando falar com você há muito tempo, cara. Mas toda vez que eu tento chegar perto de você, eu só consigo imaginar a Fernanda do seu lado. Linda, maravilhosa, toda maquiada. Parecendo uma árvore de Natal. Tomando conta de cada metro quadrado seu. Você tá com ciúmes, Zafê? Ah! É isso? Lu, a gente é parça. Olha só, você não precisa preocupar porque esse meu envolvimento com a Fê não vai atrapalhar a nossa amizade, não. Olha só, você é como se fosse um pedaço de mim, entendeu? Eu sei que tu é mulher, tu tem cabelo grande aí, mas tu é meu melhor amigo, cara. Mas pelo visto ela não tá tomando conta só do seu coração não, né? Fala pra mim o que você deu pra ele. Eu não dei pra ele, tá? Só falei isso pra você se sentir como dói. A menos pra ele não é meu amor. Amor. Rádio, eu fai lá, que isso é o amor. Rádio, eu fai lá. Rádio, eu fai lá. Rádio, eu fai lá. Rádio, eu fai lá. Tchau, tchau.